muito bem galera estamos com uma série de vídeos aqui na mate que é o maior fabricante de cilindros da América Latina e em especial nós estamos aqui com o diretor de qualidade Sérgio aqui da mate que a gente tem muito orgulho nós estamos nessa série falando sobre qualidade sobre explosões de como que acontece e tal e ainda sobre esse tema porque que alguns cilindros explodem a gente falou no vídeo anterior sobre uma das grandes causas que carros que pegaram fogo e esse cilindro ainda tá rodando no mercado né então isso por isso é importante você saber a procedência e ter gente séria para te vender o cilindro ainda que você venha comprar um cilindro mais em conta retestado mas você tem que saber a procedência e se foi feita a forma correta né então primeiro grande é a situação que a gente vê aí que acontece é esse cilindros né e acho que depois a gente pode falar também de cilindros adulterados que são cilindros que às vezes a pessoa lá em Londrina só para você ter uma noção eu não sei se você acompanhou esse caso ou não há muitos anos atrás o cara um laranja foi contratado em Foz do Iguaçu para levar um carro até São Paulo e ele colocou uma droga dentro do cilindro cortou o cilindro colocou a droga e deixou esse laranja levar o carro sem maiores informações esse cara chegou em Londrina resolveu abastecer ali tinha GNV e falou vou abastecer acho que o cara nem pensou às vezes tem cara que é tão burro tão dinheirante aí o cara pegou e foi abastecer em Londrina rapaz e esse cilindro explodiu né vou contar uma novidade para você não foi o caso desse não já aconteceu em Curitiba né aconteceu no Rio de Janeiro também só que no Rio de Janeiro não foi no abastecimento a polícia a polícia pegou porque tinha assim o recorte de uma janela no corpo de cilindro meio assim tapeada para não pegar mas o policial verificou aquilo e disse aqui tem coisa e aí tiraram aquela janela estava cheia de droga ali dentro mas em Curitiba explodiu porque você colocando droga dentro do cilindro e se diminui o espaço útil no quilos né então os caras vão botando gás ali dentro isso vai fugir né então houve essa fatalidade isso cria um transtorno cria uma confusão na cabeça das pessoas a gente fala que esse GNV é seguro desde que você faça as coisas certas né então eu acredito que uma das causas também a diferença de adulteração de cilindro deve ter muito ainda infelizmente né lamentavelmente sim falamos aqui da origem dos cilindros eu sou adepto de usar cilindros novos então eu na família meu filho quando foi colocar cada troca dele eu levo de dentinho eu peguei um cilindro da Marte eu levei junto com o kit no converteu disse eu quero que você coloque esse cilindro e esse kit no cara dele e ele ficou lá olhando que era aquele cilindro mesmo que ele estava sendo instalado por quê porque é uma forma de evitar coisas diferentes veja nós temos uma o nosso país lamentavelmente tem um jeitinho brasileiro é uma fé né então essa adulteração que eu comentei com você no vídeo anterior eu não acreditava que pudesse ter feito mas foi outra adulteração importante nas válvulas as pessoas dá vazamento naquele disco de alíquido da válvula e os caras estão com aquilo com uma latinha de coca-cola de cerveja olha isso aqui que ele falou é muito importante a gente vê muito acontecendo é o seguinte porque eu falei pra você né no vídeo dos anteriores que um dos ensaios feito é o cilindro que faz no fogo né então quando a pressão sobe muito a válvula tem aquele dispositivo de alívio de pressão que ela é pra abrir pra funcionar olha aquilo tem elementos ali dentro calibrado pela fábrica da válvula e não pode ser mexido por qualquer nem pelo convertedor aquilo é autoridade que pode mexer naquele disco de alívio de um disco fusível né é só fabricando a válvula até queria deixar uma ressalva com o que o Sérgio está falando é o seguinte eu tenho por hábito é independente se o cilindro é novo e qualificado a gente colocar válvula nova eu prefiro não correr esse tipo de risco e o que ele falou aqui é uma grande verdade muita gente vai dar um jeitinho se a válvula até vou mostrar aqui uma foto pra vocês da adulteração de válvula e às vezes falta até de ferramenta adequada pra mexer com a válvula o que acaba sendo ocasionado pelo próprio convertedor sim então olha só essa adulteração pra vocês que acompanham o canal aí você vê massa de calafetagem né acho que é assim que se chama ao redor do disco por quê? mesmo adulterado o bujão de segurança né não continuava no azar é lógico veja a cor do bujão de segurança diferente da cor da válvula foi um bujão feito por qualquer um né colocou, continuou a vazar e botou massa ali pra o colo não sei pra ele tá vazadendo não resolve troque a válvula porque a válvula é o elemento de segurança do cilindro quando pega fogo a válvula tem que abrir afaste-se e chama os bombeiros e deixa pegar fogo porque ela é o serviço isso aí o que ele falou é uma grande verdade galera segurança é fundamental muitas vezes pode achar que a culpa é do cilindro mas a culpa tá na válvula e é um item que as vezes as pessoas não dão a devida atenção as vezes fica lá escondidinha atrás do envólucro a pessoa nem sabe se colocou nova ou colocou velho até porque no ferro velho tem muitas válvulas que estão vendendo no mercado aí paralelo e você tem que tomar cuidado também olha você me lembrou agora desculpe te interromper mas realmente veio a uns três meses atrás algo assim teve um acidente aqui no rio que o carro tava pegando fogo mas o fogo lambeu o carro todo né de uma forma assim total e uma pessoa infelizmente ficou filmando a uma certa distância mas ficou filmando assim pegando a traseira do carro que era onde o fogo tava mais forte naquele momento não é que a válvula não abriu o cilindro explodiu e saiu fora e matou essa pessoa olha só batendo nas pessoas e matou ela que coisa que tragédia pois é que tragédia você vê que importa essa segurança né é é eu digo o seguinte que normalmente né é acidentes acontecem não devido a uma falha só um motivo só normalmente tem que ter duas ou três sim com comitantes nesse caso que eu falei agora tinha o que uma válvula que não abriu e seja acontecendo e tem o terceiro que é o o cidadão fundamentalmente filmado aquilo né pois é sem 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 noção de perigo é que a explosão vai gerar ali uma 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 expansão de uma expansão de ar e fogo que aquilo vai deixar nos cálculos que tá na frente claro então você tem que realmente manter a distância mas olha só nós falamos então das maiores é problemas de de explosão hoje relacionados a cilindros de origem duvidosa que teve um agravante de pegar fogo no carro válvulas que as vezes estão danificadas quer seja na hora de uma instalação uma válvula velha uma válvula que não tem o alívio ali da da pressão do gás existe outra é outras causas sim é podemos falar de corrosão né oxidação né é acilindros instalados ao ar ao alívio né tomou chuva perto de ambiente salino mar etc então há uma corrosão a aí as pessoas pintam ali por cima junto com a corrosão adulteração pintar por cima não é testar direito e com o tempo né a criança vai fadigar mais naquele lugar e pode arruper muito importante o que o Sérgio falou agora é muito comum vocês às vezes chegar no posto vê lá aquela caminhonete que o cara usa para trabalhar na construção civil que precisa economizar não tem nada de errado nisso mas qual é a recomendação vou falar como um convertedor né a gente está fazendo uma entrevista mas eu vou falar como um convertedor poxa faz uma proteção ali com o cilindro né eu tenho vídeos que eu mostro uma que a gente faz uma chapa de aço assim para proteger o cilindro já que você tem necessidade de carregar um cimento um calo uma máquina de bater massa e tal você tem que tomar cuidado com o cilindro porque porque o cilindro pela forma formato de fabricação ele tem uma rogiva e um fundo né onde nessas regiões pela forma de fabricação você tem mais matéria prima mais material mais ácido deslocado para aquelas para as pontas dele mas o projeto todo é feito na parte mais fina que é o corpo do cilindro que é a parte cilindrica olha se você faz uma golpe mecânico ali retira um pouco material por descuido ali vai ficar um pouco frágil né e aí outras pessoas chegam e soldam por cima isso vai aumentando e piorando a situação mas golpe mecânico é outro fator falando de corrosão bateria colocar a bateria colocada perto do cilindro ela cria uma corrosão do cilindro porque o que que é oxidação né é a troca de elétrons entre o ácido e a bateria vai trocando no meio do ar que está muito próximo vai ou ainda o cilindro então não pegue aquela bateria usada e deixe no porta-malas do carro junto ao cilindro não faça isso olha só galera que bacana isso essa informação aí né acho que ninguém mais com propriedade do que o Sérgio vai falar desse assunto que é engenheiro mecânico conhece muito estudou muito sabe muito e tem outra você que é convertedor né lembrei a gente vai se lembrando das coisas desculpe aí mas é uma conversa informal é quando você coloca as alças para segurar o cilindro no veículo essas são alças metálicas né isso o que que você faz entre a alça e o cilindro você não coloca uma borrachinha isso pra que aquela borrachinha ah pra evitar barulho não não é pra evitar barulho se você coloca aço com aço experimente pegar um prego prego normal jeito da sua casa uma chaquinha qualquer que se ache coloque o prego em cima da chapa e deixe ao tempo por uma ou duas noites depois retire aquele prego você vai ver que criou uma corrosão então fica uma marca laranja assim de ferrugem porque aquilo cria corrosão pelo que se chama por uma aeração diferenciada e a mesma coisa acontece na alça como há um arco mas na área feita entre o prédio a chapa ou entre a alça e o cilindro ali cria um ponto de corrosão a borracha tá ali ou a madeira que quer que você coloque ali pra evitar o contato direto é isso é muito legal eu mostrei recentemente uma Santa Fé que chegou em Londrina com uma péssima instalação até vou deixar o vídeo aqui pra vocês se vocês não viram justamente esse atrito né da cinta do cilindro pegando aço com aço porque ele não foi bem feito nem foi dimensionado eu desconfio até que o suporte não era o adequado pra aquele carro mas o jeitinho brasileiro fez chegar e aí criando esse atrito ali e isso vai criando um problema depois com o cilindro imagina no passar dos anos e se um carro não tá documentado ainda por cima pois é o risco é muito grande né voltamos ao assunto procedência né do veículo do cilindro é lembrem é a gente tá muito acostumado aqui eu vou voltar atrás só pra lembrar uma coisa pra vocês todos a gente tá muito acostumado a ver o selo do Inmetro né que isso é garantia o cilindro na verdade é garantia de fabricação está marcada na cúpula dele na ongiva aquelas marcas ali tem que estar a marca do fabricante do cilindro há cilindros que importaram aí marcaram sem fabricação né e o pessoal marca a sua o nome de importador ali ó quem fabricou o cilindro? quem vai responder depois por um problema? pois é pergunto eu a você essa é uma resposta a mate vai ter lá o M dela isso isso eu garanto agora marca de importador vai ser complicado mas existe e isso é atual aí o importador quer mas quem vai responder? o importador não sabe nada do cilindro é galera é uma coisa pra se pensar pensa bem na tua segurança pensa isso é muito importante você tem que ter economia com segurança as duas coisas vão andar juntas quando a gente fala de GNV né e até que espero que os retestadores né há detalhe extremamente importante o retesto na qualificação é verificação do uso durante 5 anos o que que gerou no cilindro o uso indevido então é isso que tem que ter capacidade investigativa do retestador eu estou acostumado aqui a receber ligação de um retestador de vários lugares do país o cara me liga olha tem uma marcação meio esmerilhada eu estou achando que está meio torto você pode me confirmar se a cilindro é fabricada por vocês aí me dá um número eu ver olha esse cilindro tinha tantos quilos e tantos litros na fabricação se tem alguma coisa diferente se a cilindro está adulterada olha só você vê a importância de uma empresa séria para o tempo para poder checar a informação sério claro segurança é o nome da empresa segurança do usuário gente é vida humana e fica o recado aí para você que é reconificador que está assistindo o nosso canal você pega essas dicas esteja atento ao cilindro porque a responsabilidade é muito grande e você faz parte também dessa cadeia de qualidade qualquer dúvida que você tenha aqui meu convite para você para os seus youtubeiros se vocês tiverem alguma dúvida alguma questão não tem problema liga para a mate se for assistindo mate ou outro até qualquer pode responder mas não gostaria mas da mate você ligue aqui para qualquer canal nosso comercial normalmente que eles são mais espalhados pelo Brasil e a pergunta chegará a parte técnica ou a parte técnica vai ligar para vocês e desclarece qualquer dúvida que vocês tenham ótimo perfeito muito bom obrigado mais uma vez a gente agora vai falar sobre a capacidade volumétrica do cilindro né ótimo e alguns lugares aí que diz que coloca muito mais do que a capacidade permita então esse é um vídeo que você não pode perder na sequência nós estamos falando desse assunto vai deixando aquele lá compartilha os nossos vídeos e se inscreva no canal porque nós temos muita informação para passar para vocês que nos acompanham é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí